Muitas técnicas são utilizadas para trabalhar pela internet e uma das principais se chama Copywriting. Será que funciona realmente? Será que realmente vale a pena? Fica até o final desse vídeo que estarei ensinando para você o que significa isso. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou me falar um pouco mais sobre essa técnica que pode impulsionar muito as suas vendas, que seria o Copywriting. Bom, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas, deixei alguns pontos aí, se você está vendo até na tela. Para que serve essa técnica? Essa técnica é muito utilizada em blogs, em sites, e-mail, mídias sociais e em anúncios também. Essa técnica é muito forte, porque você pode impulsionar mais as suas vendas. Mas o que significa realmente essa técnica? Ela é utilizada em textos, para você persuadir a pessoa a comprar. Não é nada mágico, não é bruxaria, nada, se você está pensando na verdade isso aí, mas sim, são técnicas de persuasão. Você vai falar, colocar algumas palavras, chaves, e vai fazer com que as pessoas, ao ler, vai ser tocada de uma certa forma ao ler o texto e comprar o produto. Por exemplo, igual eu coloquei aqui na tela mais ou menos, a promessa é para mexer com a emoção do leitor. Ela faz uma promessa, por exemplo, a pessoa está lá com, ela está querendo emagrecer uns 10kg mais ou menos, e ela encontra um blog, um site, algo do tipo, que realmente fala que ela vai emagrecer de 5 a 10kg por mês, mais ou menos assim. Então, atingiu exatamente na dor dela, atingiu exatamente na emoção do leitor. Dessa forma, ela vai ficar muito mais presa, muito mais interessada, o que vai fazer com que ela faça uma dieta, ou que vai utilizar, tomar algum produto, comprar algo do tipo, para emagrecer de 5 a 10kg por mês. Então, nesse caso, foi utilizado palavras para poder persuadir ela, e também para poder mexer com a emoção da pessoa. Isso, na verdade, faz com que o leitor tenha uma ação. Qual seria essa ação? Ação de comprar o produto. A principal forma de fazer essa técnica é de fazer com que a pessoa compre o produto, que ela tenha alguma ação. Nem sempre vai ser utilizada para ela comprar apenas um produto, mas sim, por exemplo, eu coloquei aqui, para impulsionar vendas, que é uma das questões principais que são utilizadas, ou apenas para gerar leads, e futuramente fazer uma compra, com certeza, porque não adianta nada você fazer leads e depois você não vender para eles, porque no final de tudo a pessoa vai querer vender alguma coisa, entendeu? Então, na verdade, o copywriting funciona dessa forma, você vai utilizar com que a pessoa seja persuadida, é uma forma de persuasão que ela possa comprar um produto, ou até mesmo passar o seu e-mail, colocar lá um cadastro, preencher um cadastro, para futuramente ser enviado alguns avisos, alguns e-mails, ou no manichat, no caso do Facebook, para que ela possa clicar ou possa comprar um produto. Então, essa técnica é muito utilizada na parte de vendas, mas também pode ser utilizada em outros lugares também, por exemplo, um dentista. O dentista quer capturar leads, pessoas, clientes, para poder começar a enviar textos, no caso, e depois fazer com que ela vá até o seu consultório e faça um tratamento odontológico, entendeu? Então, é utilizado em diversos outros casos, tá? Essa é uma forma de você entender um pouco mais o que significa essa técnica muito utilizada entre os profissionais chamada copywriting. Então, nesse caso, você pode utilizar também, se você está vendo esse vídeo aí agora, você pode estar utilizando no seu negócio, você pode estar utilizando nos seus e-mails, tá? No seu Facebook, na sua página, se você utiliza alguma página, no seu blog. Então, isso é muito interessante, tá? Esse vídeo aqui foi um vídeo explicativo do que significaria essa palavra copywriting, né? E você também possa aprender mais sobre isso, um pouco mais aprofundado, né? Porque é uma técnica muito utilizada, e se você está trabalhando como afiliado inicialmente, você vai começar a utilizar também essa técnica, que vai ser muito útil para você. Bom, esse aqui foi um vídeo rápido aí para ensinar o que significa isso, porque quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu deveria saber disso faz tempo, tá? Mas com o tempo foi aprendendo. Então, para você que está procurando esse vídeo aí, para ver o que significa essa palavra, né? Para que serve, né? Será que é bruxaria, né? Ou algo ilícito, né? Mas não é, pessoal. Isso aí realmente não é lícito, não é bruxaria. E você pode utilizar nos seus textos para poder persuadir a pessoa, e dependendo do que você quer, para capturar ela numa lista de e-mail, né? Ou até mesmo vender um produto, tá? Então, esse aqui foi um vídeo bem rápido. Espero que você tenha gostado realmente. E se você realmente gostou desse vídeo aí, deixa o seu like. Eu vejo muitas pessoas assistindo esse vídeo, em vários vídeos meus, e esquecem de deixar o like. Mas também, se você tem algum comentário a fazer, deixa o comentário aí abaixo, nos comentários, que eu estarei o prazer, que eu terei o prazer de responder você, e estarei conversando, batendo um papo bem legal aí, nos comentários, ok? Deixa aí nos comentários. E também, se você queira iniciar, também, dar o seu primeiro passo, estar começando o seu negócio online. Não sei se você viu uns vídeos atrás, eu estarei lançando o meu treinamento, tá? Um treinamento que será de um valor irrisório, praticamente, mas de muito conteúdo de qualidade, tá? Eu estou fazendo, na verdade, é como se, por exemplo, eu trouxe aqui para você, aqui um conteúdo, e depois eu vou estar trazendo, também, para que você faça esse cadastro, tá? Final do pré-cadastro aí, para quem esteja interessado, também, nesse meu treinamento. Que, galera, quem perder, depois vai se arrepender, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link, tá? Para você fazer o seu cadastro, e eu estar enviando e-mail para você, sobre mais detalhes do meu treinamento, tá? É um treinamento que será de um valor muito legal, tá? Para ajudar muitas pessoas, porque eu sei que, por aí, tem um treinamento aí, uns treinamentos, na verdade, né? De altos valores aí, que, na verdade, é um preço muito alto, e acho que nem todo mundo pode pagar, tá? E eu não quero fazer isso com ninguém, mas eu quero, assim, trazer um conteúdo ótimo, né? De qualidade, e também ajudar cada um. Mas, é claro, porque também acredito que, dando coisas gratuitamente, as pessoas não dão valor. Então, por isso que eu vou ter que cobrar um valorzinho aí, para que as pessoas possam dar valor também, e colocar em prática, também, tudo que eu aplico nos meus negócios. Então, se você queira saber um pouco mais, detalhadamente, coloque o seu e-mail, no link aqui na descrição, o primeiro link, tá? E assim você vai receber no seu e-mail, mais detalhes sobre o meu curso online, que eu estarei lançando em breve, tá? Bom, pessoal, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau! tchau! Tchau!